O que você esperava essa reviravolta toda na sua carreira que está tendo ultimamente, esse estouro? Graças a Deus, JS Produções, está andando, as portas estão se abrindo. O que você pretende fazer mais pra frente agora, que sua carreira está andando? Você tem projetos, tem... Bonfim está ali chamando, mas o que você acha aí disso? Eu já pretendia, a gente acabou de fazer, o DVD está vizinho, lançou só duas faixas, mas tem muita coisa para lançar ainda. E é isso que eu pretendia, a gente realizou um sonho e tem muita coisa para vir ainda, velho. Tem coisa em primeira mão para lançar aqui para a gente? Tem, tem, deixa com nós. Direto de cansação, estamos aqui com o Acácio, feirinha da Bahia. Tudo bom, como é que você está? Tudo bem, galera, que festa linda aqui em Bonfim. Parabenizar essa organização linda, maravilhosa, JS, toda a galera do Piseiro. Show de bola, hein? Você está querendo estar aí no próximo Piseiro? Entende? Quem sabe, né? Querer, a gente quer, mas quem sabe. Acácio, me conta, você já está se sentindo acolhido em senhor do Bonfim? Entendi. Você já está se sentindo acolhido aqui em senhor do Bonfim? Sim, é a capital do forró, uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor. Muitos amigos eu tenho aqui em senhor do Bonfim e hoje eu vim prestigiar essa festa de um grande amigo do JS. Um passarinho verde me contou que você bomba no YouTube, é verdade? Procede? Um pouco mais de 200 mil inscritos, né? Graças a Deus. É uma rede social, é bacana, que juntando tudo acho que chegam a 600 mil. Suas músicas são a maioria, regravação ou autoral? Tem muitas autorais, inclusive os sucessos foram autorais, né? Canta uma palinha pra dona Glicer, por favor. Se tu conheceu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh meu amorzinho, eu estava no vasinho. Sabe essa? Não. Noite Sem Sono, conhece? Essa noite estou sem sono, não consigo te esquecer do meu jeito. Oh do meu jeito, vou mandar a solidão pra outro lugar. E várias. Que maravilha. Só sucesso. Conta pra gente a sua rede social. Meu Instagram, Acácio Cantor, né? Pegado junto, junto, junto. Acácio Cantor. E o YouTube, Acácio Feirinha da Bahia. Um passarinho verde também andou te contando algumas novidades pra janeiro, né Carlos? Me contaram que ele vai estar no depósito dia 13 de janeiro. Convida a galera. Vê-la a primeira vez em Senhor do Bonfim, né? Depois de muitos anos de sucesso. Lá no depósito, né? Dia 13 de janeiro aqui em Senhor do Bonfim, você é meu convidado. Só sucesso. Boa sorte pra você. Obrigado. E ele chegou, minha gente, o poderoso chefinho. Oi, Cauã. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo. A festa está ocorrendo uma maravilha até o momento. E que Deus continue assim, deixando a festa ainda maravilhosa. Então está tudo dentro do esperado e ocorrendo na normalidade. Tudo está ocorrendo tranquilo, a festa. E se Deus quiser, vai continuar assim até o final. E filho do dono, tem preferência de atração? Todas são boas. Ah, olha só, Carlos. Ele saiu pela tangente, hein? Menina. Ele tem namorada. Cadê a namorada? Está ali. Mas um beijinho no rosto pode. Aê, hoje ela não dorme. Olha, galera, estamos aqui no palco. Vamos tentar pegar algumas imagens aqui dele cantando. Estamos no maior piseiro da região, do Senhor do Bonfim. Aqui diretamente do Senhor do Bonfim. Com o Tassizo do Acordeon agora no palco. Eu estou aqui com dois caras, que é o Sfera do Humor, do Senhor do Bonfim. E aí, o Sfera do Humor, do Senhor do Bonfim. Tu acha é? Eu acho. Eu super bom. Quem denominou isso aí? Eu. Tu? O Bonfim. Britney. Essa daí é a Britney. É a Britney. Essa é a Britney. A Uba Britney. A Britney é solteira? Aham. Ela. Calma, mano. Um beijinho. Uba Britney. A Uba Britney, eu vou casar contigo. E aí? Como é que estão as coisas? Já rolou? Os shows são top de Itacido. Acabou agora. Vamos entrevistar ele agora, se possível. Se não, vamos ser esculhachado e voltar para a pista. E está tudo certo. E está tudo certo. Ninguém é obrigado a entrevistar ninguém. Mas, Deus abençoar. Deus abençoar. Vamos pegar o... Vai pegar? Não. Pegar. A opinião do público, do evento, do que é que estão achando, entendeu? Esse é o nosso trabalho aqui hoje. E espero que dê tudo certo, né? Eu espero isso. Quase. Se vai dar certo, não sei. Meu bem, tem pouco pescoço, né? Oi? Tem pouco pescoço. Graças a Deus. Eu tenho muito pescoço e muita simpatia. Olha aqui. Eu quero saber o que é que você vai dizer a Paulinho. Como é que você vai se explicar quando ele ver as imagens? Não vai ver. Ele vai ver. Eu vou mostrar ele. Estamos aqui com o prefeito de Mirangaba. Como é que está aqui prestigindo essa festa linda hoje? Com certeza. Eu não podia ficar de fora, não. Para mim é um prazer sempre participar dos eventos de Joios. JS Produção é parceiro da gente lá em Mirangaba. E aqui em Bonfim, um evento tão importante como esse aqui, né? Eu não podia ficar de fora, não. É isso aí. A gente fica muito honrado e feliz em ter você aqui conosco. Espero que você curta bastante essa festa linda. Obrigado. Prazer em estar falando aqui junto a essa TV. Espero que a gente possa realmente ter resultados bem positivos desse show aqui. Que está maravilhoso até agora. Tudo bem, banheiro? Como é que você está sendo tratado hoje? Eu vou me enxar nele agora. Licença. Estou me enxando nele. Estamos aqui com o grande banheiro. Banheiro químico. Nosso grande amigo. Nosso grande irmão nas festas. O cara que nos ajuda. Tu está mirando em mim. Já bebeu quantas horas hoje, amiga? Sei lá, mulher. Está melhor? Já. Está acompanhada? Depois. Bom, vem. Estou sem você. Estou sem você. Estou sem você. Estou sem você. Não esconde a minha mensagem. Estou sem você. Estou sem você. Já beijou muito? Não, amiga. Mas eu quero. E cadê o som? Não tem não, nem o chega mais, amiga. Cadê os homens dessa festa? Sumiram tudo. Não beijou ninguém ainda, amiga. Só de uma saladinha assim. Será que é você que vai tomar uma atitude? Eu linda, amiga. Oh, verdade. Mostra o look. Mostra o look. Mostra o look. Mas e aí? Já beijou muito hoje? Mas pretendo. Ainda não, mas pretendo. O que é que o cara precisa ter para chegar em você agora? Atitude. Está vendo aí? Atitude. Você acha que o pessoal de Movin está sem atitude? Está. Muito. Oh, rapaziada. Como é seu nome? Ingrid. Ingrid. Ingrid? Tudo bom, Ingrid? Já beijou muito hoje? Não. Pretende? Pretende. Veio casada, solteira. Solteira. Solteiríssima. O que é que o cara precisa ter para chegar em você? Atitude. Atitude. Você acha que está voltando a atitude de Movin, no caso? Com certeza. Com toda certeza. E você? O que? E você? O que é que o cara precisa ter para chegar em você? Primeiro conversa e depois atitude. Entendi. Atitude. Mas está voltando a atitude nesse pessoal de Movin. Ah, demais. Demais. Totalmente. Os homens parecem que estão todos frouxos. Todos frouxos? Tudo frouxos. Entendi. Então, qual é o cantor que você veio para ver e falou que você saiu? Eu vou responder para ele. Ligue aí, Lulinha. É. Eu vou ter que concordar com ele. Você pegaria no tentáculo do Lulinha? Com certeza. É isso. É isso, produção. Ficou. Tchau. Tchau.